O que vem com dinheiro, tanto faz dia a dia é primeiro Gasta o tempo escolhendo a modelo, importa se a pessoa é verdadeiro É inteira de paz e sancedo, lá na vila do alfabeto queigo Sai de casa de fone sem medo, desconhece o recolhe mais cedo Já é de uma vaga de emprego? Sim, empreende o CG bem ligeiro Mas a rua foi nossa primeira ensina e vela o choque é certeiro Pode começar a rezar, acredito por sua alma Que os que ralaram tão subindo pra te dar uma aula O meu futuro é a enzima, já virão minha palma E se esprego e ficando esperto é o que me acalma Porque é o que eles não têm A gente tem de sobra, do alicerce pro todo que levanta a obra Se na pior as condições se destobra Já põe cinco conto na mão Já tu vê se não dobra, a gente tem de sobra 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 Onde amargo, desespero, deve ser gradual e financeiro Prestação em alguns meses vermelho Compro que em seis foi dono primeiro Do morro, barraco e dos becos Das vielas, favelas e dos guetos Onde tudo olha é suspeito Rezo pra ser só meu preconceito Pedindo perdão por julgar meus parceiros Mas nem terminei as prestação de janeiro E essa chama que arde meu peito Grita, não quero morrer deste jeito A gente tem de sobra que os que ralaram Tão subindo o pé que estão ao ar O meu futuro é que sim, hoje a lei não me aploma Desciso e vou e fico desperto O que me acalma Por que o que eles não têm? A gente tem de sobra Do alicerce pro topo que levanta a obra Se não piora as condições Se desdobra Põe cinco conto na mão Quero ver se não dá Por que o que eles não têm? Do alicerce pro topo que levanta a obra Se não piora as condições Se desdobra Põe cinco conto na mão A gente tem de sobra 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 A gente tem de sobra